No capítulo anterior Um dos maiores filantropistas de Nova York, o Wilson fez Obrigado, Sr. Oscar Cabe um buraco para o seu descanso final Quero saber quem é Sou doente macabro Este palhaço está tentando se livrar de mim Como eu vou pegar esse lunático voador? Você falhou Você falhou Não me dizer que o Homem-Aranha se envolveria Pague mais e faça uma tentativa contra a Fisk Está demitido Ou levará para o pagamento Que conveniente Suspenda a tropa, Fisk E por que eu faria isso? Por que quer dividir o apartamento comigo? Esta é a casa do cara agora Sorte de vocês que estou aqui para ajudar O que é mesmo? Mas é perfeito Temos que dar-lhe tempo O que você quer de mim? Seu pai é rico Você sequestrou o meu filho Isto é o que acontece quando alguém tenta me passar a perna O que é que está querendo dizer? Podemos pegar Fisk juntos Preciso de uma arma melhor Reconheceria esta amizade em qualquer lugar Asa diferente mesmo, cobalhão Vamos ver o que esta belezinha pode fazer Homem-Aranha Você é mesmo pontual para o seu funeral O Duende Macabro Parte 2 Versão Brasileira Eu não consigo me segurar Talvez eu possa usar aquele caminhão como cobertura Espero que o homem rato e o homem barato não estejam aqui Lá vai bomba Onde ele conseguiu estas coisas? Já ouvi sobre países com arsenais bem menores Você acha que é esperto, homem-aranha? Não é tão esperto quanto estas bombas espertas Feliz jornada, homem-aranha Você viu? Eu não tive chance Quem vai pagar tudo isso? Primeiro ele me vence no ar E agora está me vencendo em terra firme Pelo menos eu ainda tenho esgoto E aí E aí E aí E aí E aí